Baby, essa noite choveu sem parar Eu vi estrelas a cair sem sequer voar É que minha mente anda presa e precisa soltar Queria você um litro de li pra me conformar Nem quero mais saber, cansei Preciso me afastar, eu sei Todo amor que eu te dei, nem queria de volta Entre o ódio e o amor, só quero ser quem te solta É que sempre a tempestade é o que molha o bem Aquele som tocou no carro e lembrou você Então por isso eu te liguei pra te ouvir de novo Mas talvez você nem lembre o que ia me dizer Eu sonhei Foi tudo um sonho, tudo um sonho Eu sonhei Coisas da minha cabeça Eu sonhei Ela vem me adormez Acorda e já nem sei mais Ela desaparece Eu sonhei Foi tudo um sonho, tudo um sonho Eu sonhei Coisas da minha cabeça Eu sonhei Ela vem me adormez Acorda e já nem sei mais Ela desaparece Oh, eh Mais vinte gramas de você Oh, eh Tão natural quanto a cor dos seus olhos Oh, eh Sei que nem preciso dizer Não preciso dizer Oh, eh Desculpa se os olhos parecem tão mortos Mesmo assim eu sonhei Não penso em mais ninguém O que o destino escolheu Deixei que fosse além Onde as nuvens vão baixo E parecem tocar o chão Tem a ver com a ilusão Ou com a falta de alguém Eu te peço uma última vez em meus sonhos Me abraça bem forte Não me deixe acordar Pela última vez, baby Só os meus planos Sei que tá tão confuso Mas me deixa explicar Foi tudo um sonho, tudo um sonho Eu sonhei Coisas da minha cabeça Eu sonhei Ela vem me adormez Acorda e já nem sei mais Ela desaparece Eu sonhei Foi tudo um sonho, tudo um sonho Eu sonhei Coisas da minha cabeça Eu sonhei Ela vem me adormez Acorda e já nem sei mais Ela desaparece Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh